Alex Pirelli sobreviver no mundo, aqui ó, direto já aparecido, chique pessoal, tá meio sombra né, vamos virar aqui pra você ver, e nós começar a brincadeira, bora? Mais um vídeo, meu, pessoal, fala a verdade pra vocês, eu sonhei até que eu tava gravando, esse dia correria, não deu pra gravar, sonhei até que tava gravando, falei, nossa, aí gravei ontem, já gravei dois hoje, e vai segurando o vídeo aí pra vocês aí, tá bom? Todos os vídeos agora, meu, vocês estão vendo aí, é mais na íntegra mesmo, pra, porque é um canal, pessoal, baseado na informação, né, então a informação tem que ser rápido, muda toda hora, e eu vou provar isso agora, nesse vídeo pra você, então, se você tá chegando agora e não sabe do que se trata, eu sou o Alex Pirelli, esse canal se trata de Aparecido Norte, tudo, tudo, é o único canal que a gente vai, é onde o povo tá, no ônibus, em qualquer lugar, no teleférico, em tudo, e mostro pra você, dá dicas, informações, curiosidades, você tá longe aí, não sabe, obrigado a você dos Estados Unidos, Portugal, que me acompanha aí, tá, Moçambique, é, a gente tá assim, e, cara, hoje eu vou mostrar pra vocês porque que esse canal é o melhor de Aparecida, Álvaro Reina, assina embaixo, Cacau, assina embaixo, tá, o Reginaldo, o Mister, Mister, ó, o Mister, né, assina embaixo, né, pessoal, assina embaixo mesmo, porque é o melhor, e agora eu vou provar por que que é o melhor. Me falaram aí, esses dias, né, Alex, a câmera lá não tá funcionando e tal, e eu vim aqui ver pra vocês a câmera, então, meu, esse canal é um dos melhores, já parece que tá crescendo muito aí, né, só acompanho a luta aí, hoje nós estamos batendo 6 mil, estamos indo pra 6 mil, então, se inscreva, dê seu like, ajuda a nós, tá, pessoal, isso é muito importante, o like é muito importante, né, o like, pra quem não sabe, é o pagamento seu, né, pega um conteúdo de graça, uma informação de graça, dá o like, ajuda o YouTube a me pagar, é isso, simples assim, e é de graça, pessoal, ajuda aí, vamos dar bastante like, tá bom? Pessoal, é, referente à câmera, onde eu tô aqui, ó, tá vendo aqui, eu tô no mirante, né, e aqui é aquele quiosque, né, que vocês estão acostumados aqui, tá vendo, ó, a porta de vidro, né, e a câmera que tinha ali, pegava a basinha aqui de frente, tá vendo? Ela foi retirada, aí o pessoal tava falando assim, olha, essa câmera não tá funcionando mais e tal, há uns dias e tal, e eu fiquei de vim, pera, vou lá gravar pros caras, ver o que aconteceu. Pessoal, eu cheguei aqui, em 5 minutos eu já tive a resposta, tá bom? O pessoal ali foi muita gente boa, bateram até um radinho lá pro responsável, veio aqui falar comigo, olha como que a gente tá, hein, o... Eu não perguntei o nome dele, mas o rapaz do setor ali da... Ele faz manutenção, setor de manutenção, ele veio falar comigo e deu informação top aí, passou pra gente o que tá acontecendo. Então, a câmera ficava ali, ó, tá vendo? Ó, tem ali uma caixinha vermelha, esse estilo vermelho, e ela ficava aqui pra fora, né, e pegava a basílica. Não tá tendo mais, porque, olha, a gente não consegue mais ver, porque é um canal da basílica, né, que eu mostrando ali 24 horas, né, é isso. E é o seguinte, tá vendo essa cobertura aqui, pessoal? Olha, olha só, olha só. Essa cobertura não tinha, ela não tinha. Aqui no editor, que é o mirante aqui, certo? Da galeria Recreio, tá, pessoal? Era de frente ali, ó. Então, não tinha, aqui você pegava chuva, você pegava sol, né, e eles fizeram essa cobertura aqui, top, né? Então, como a câmera era ali no canto, acabava, né, acabou, né, no caso, e a cobertura ia tampar ali a visibilidade, né? Aí, como o canal é top, vou dar em primeira mão pra vocês que estão acompanhando. Já deixa o like agora, então, que agora essa informação vale muito o like. Olha lá, ó. Tá vendo ali? Aqueles dois ali, ó. Suporte ali. Posso estar errado, pode ser que futuramente mude, tá bom? Mas, olha lá, tá até ali, ó, tá vendo? Aqui, ó. É onde vai ser instalada a nova câmera, vai voltar. Então, tem mais ou menos um mês aí que estão reformando aqui, né? Estão mudando algumas coisas. Meu, olha só pra você ver a posição. Vai ficar, meu, de frente, e ela vai ficar pra fora ali. Vai pegar essa visão panorâmica aqui pra vocês. Tá bom? Vai voltar. Tranquilo. Melhoria. Aí, falaram de uma outra câmera também que não tá funcionando. Vou procurar saber. Mas, por enquanto, é essa aqui, tá bom? Esse quiosque aqui, ele não disse certo. Café e tal, ele tá funcionando aqui embaixo. Tá aqui, meu, tô aqui pra baixo. Porque eles vão fazer uma reforma aqui, de primeira mão. Eles vão tirar essas mesas aqui, ó. Esse balcão. Balcão. É, não. Balcões, não. É um balcão comprido, né? Essas mesinhas. Vai ser retiradas. E eles vão aumentar esse quiosque aqui. Aí, eu falei, pô, vai, vai. Interditar aqui, né? A visibilidade. Não. Vai ter o acesso aqui normal. Normal aqui. Só que essas mesinhas, eles vão retirar. Talvez eles mudem algum esquema aqui. Põe ela pra cá, né? Aqui atrás de mim aqui. E tal. Chique. E é isso aí. A câmera vai voltar. Não tem previsão. Tem essa reforma pra acontecer. Então, vamos com os cabos ali passados. Então, eu mostrei, ó. Estão passando. Ali vai ser o cabo da câmera. Tá conseguindo ver aí, pessoal? Vermelho ali, ó. Então, é na íntegra mesmo, né? Grava. Hoje é sexta-feira. Hoje sim é sexta-feira. Só tá cheio aparecido aqui. Bastante gente andando. O barraco tá, ó. É, cheio, pode dizer, né? Tá vazio perto do que é mesmo. Mas... O carro ali é mais o pessoal que trabalha no cabazinho. Mas tem gente passeando aí. Já estive na feira. Estive andando aí, gravando umas coisas. Tá bom? Então, ajuda nós aí. Deixa o like. Comenta aqui, ó. Vamos lá. Desafio pra vocês. Comenta aí. Melhor canal de Aparecida. Sem chance. Sem chance. Mas vai atrás da informação, pessoal. Focado em informação. Por quê? Porque você precisa de informação. Você precisa de preço. Hotel. Você precisa... Já tem hotel entrando em contato comigo. Graças a Deus, pessoal. Hoje entra em contato. Tá vendo os vídeos aí. Um abraço aí, pessoal. Muito obrigado. E não vai gravar. Vai gravar. E se você precisar de lanche, liga pra nós, tá bom? Telefone tá aqui embaixo. Vou deixar aqui, ó. Na descrição. Só tá pedindo muito o contato lá do lanche. Porque, pessoal. Tem lugar em Aparecida. Você não vai conseguir fácil um lanche. E se você pedir pelo E-Food, vai ser mais caro. Já falei isso em outros vídeos. O pessoal, quando... É, E-Food, só sabe que é o pessoal de fora. Então, eles põem o lanche bem mais caro. Porque sabe que é turista. Então, lá no Fiós, você pega até a promoção. Tá bom? E, novidade. Eu que tô entregando agora, tá? Eu que tô entregando os lanches agora. Voltei a entregar, porque... Não tá dando muito movimento. Apagar o boi, né? Tá meio difícil. Tá curto. E eu que tô entregando. Então, eu que vou entregar o lanche lá pra você. Pelo menos por enquanto aí. Vamos ver. Se eu dar sorte, né? Eu tô, tipo, batendo pênalti e correndo pra agarrar, né? Eu tô fazendo o lanche e entregando. E a produção tá comigo me ajudando. Tá puxado. E gravando pra vocês. Ainda vai fazer esse canal crescer muito mais. Tá bom? E, futuramente, eu quero trabalhar só com o canal. O quiosso, infelizmente, é pra pagar as contas. A gente precisa. Mas não é meu foco. O foco é YouTube. Eu quero trabalhar com YouTube. Trazer informação pra vocês. E fazer esse canal ser reconhecido cada vez mais. e crescer. E quem faz isso é você. Então, vem comigo. Tá? Se inscreva. Vamos se inscrever aí, pessoal. Muita gente aí que faz a batida. Não se inscreve. É isso que ajuda a nós. Tá bom? Olha só. A visão. Ó. Tava aqui sozinho. Olha o tangente que já chegou aqui. Eu basto aqui. Só aqui gravando. Então, tem uma musiquinha aqui que tá vendendo a nós. Talvez derreite. Então, abração. Com Deus. É nóis. Fui.